oi gente aí tudo beleza nós de novo mais uma gameplay aqui do canal da vez tá dando a gente olha o simulador 144 open beta mapa ônibus rodoviário brasil o famoso urb estamos aí com essa máquina que esse avião lindão que viola é ônibus olidão esse viajou g7 900 aí lá da cd 3d shop e hoje estou com o mod paga galerinha certo um monte de passageiros usando o cristo cardoso lembrando que estou continuando a fase de testes de modos aqui a fase de testes de modos da 1.44 lembrando que não tem links da gente durante a beta não vai ter links para o download porque a gente não tem mod atualizado ainda para 1.44 ok abrir aqui a passageiros estamos aqui na município mineiro de coronel fabriciana e saudade de leste de minas em passeio da outro dia pertinho que é a estrada ruim pra caramba estrada ruim aproveita em bala grande já falando que é a ruindade já pega o pão de queijo acerta nesse like já se inscreva conosco se não foi inscrito é rapaziada gente vamos lá que que a idéia dos vídeos dessa semana a gente saiu um quarenta e quatro tanto do américa quanto do euro truck simuleto e nós vamos rodar aí é testar modos tanto no américa quanto no américa inclusive é no dia 25 vai ter lançado um vídeo aí já do américa truck não 44 já rodando com um g8 da cd 3d tá você vai trazer os seus mortos vou nós estamos mexendo neles alguns mortos eu vou ter que mexer o que tá dando uns bugs em dois aqui não 44 então não vamos ter que encher alguns mas alguns já atualizado vamos ver se não vai ter muita mudança e se não a cicla oficial já tá pronto eu tô mexendo os mortos que estão me encomendando galerinha vai segurar um pouco mais aí porque agora vou ter que esperar oficial da 1 44 vamos começar para oficial beleza não é rapaz então vamos lá só saindo aqui de coronel fabriciano sentido aí nós vamos para teoflotone galerinha acho que é isso mesmo nem não vem até o flotone opa tá bom que eu já fiz o print aqui da capa né vamos teoflotone galerinha é rapaz é rodando aí esse busão lidão aí gente nós temos ali uma empresa um g6 trucado da da presidente né olha lá que lindo aqui tem um buscar também aqui da gontijo aqui ó dezenove dezenove novecentos e vinte é tinha na hora que eu cheguei na hora que eu tô mexendo mas eu tinha mais um parado aqui acho que já foi embora hein gente mas como pode parecer rodoviária viu é gente modos que eu estou utilizando mod de tráfego do jazecat 4.0 é o que quiser baixar só pesquisar tá mod que eu tô utilizando a mais aqui mineirinho gps mineirinho tá funcionando em função de qualquer versão tá gente enquanto eles vão mudar as questões do do aí do áudio do gps então funciona em todas as versões mod que eu estou utilizando peca de rodas e pneus do lauron tá funcionando é o câmera afastada tá funcionando então tem muito mod tá lembrando que o g7 os g7 que ele pagou gente tem site colocando para download de mod pago tá vazando gente não baixa não seja honesto galera você tá tirando pensa bem gente sério mesmo pessoa trabalha com venda de mod está desempregado que a opção que ele teve de criar mod para vender então ele tá tirando aquele sustento lá dentro da casa dele galerinha aí você pega o mod dele lá joga para download tá tirando um leite das crianças lá rapaz é ué o meu mesmo aqui ó eu já achei mod meu pra vender em outro canal que o centro com mod meu é gratuito tá tirando o leite das minhas crianças pra vender outro canal nem mandar repasse pra mim não tá tendo então galera tomara cuidado hein mas cuidado pelo mod pago lá vazado não baixa não galera denuncia denuncia galerinha seja honesto sério mesmo tá tirando o leite das crianças do dono do mod tá só isso que estou utilizando vambora vamos viajar vambora 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 que tem passageiros dentro do ônibus, ó, essa simula que tem passageiros dentro do ônibus, então vamos já dar passada ali em Patinga, Minas Gerais, que tá no caminho, se dá, diz que eu puder passar, a gente vai passar, galerinha, é, rapaziada, não é fácil não, vambora, hein, eita, abra a porteira e vambora, hein, galerinha, eita, pra nós, é, se quem fala isso é Mineiro, né, um cotô, um covô, ih, Mineiro tá perdido, aqui, véi, um cotô, um covô, Mineiro é doido, véi, esse Mineiro é louco, bicho, maluquinho, oitão, é Mineiro do meu coração, opa, aí eu empuguei, eu empuguei aqui, que o que parece é essa, mas olha, a gente tá testando aí, gente, mapas testados até então, eu não sei se vai ter lançado já o vídeo, mas vou falar assim mesmo, mapas testados, pra quem tem mapa pago, mapa dourado pro e mapa ORP, por enquanto, mapas gratuitos, mapa dourado free tá funcionando, tá, eu testei, mapa sertão, tá gente, mapa sertão, tá, e mapa oeste baiano, então, esses mapas eu já testei, na 1.44, se eu achar mais um mapa, que se já funciona na 1.44, maior, eu vou passar até o próprio oficial de vez, se for 1.44, minha conta oficial da Steam, pra quem não sabe, eu tenho duas contas de Steam, uma das contas eu tenho só Euro Truck, America Truck e alguns jogos gratuitos da Steam, só, não tem mais nada, galerinha, a gente não tem mais, pô, mas tá lindão, hein, lembrando que eu vou testar mais mapas, tá, galerinha, vou testar o Hot, se tá rodando ou não, é, vou testar aí o Paraná, vamos ver se vai abrir ou não, o EA eu sei que não tá abrindo e o BR Brasil está crashando, tá, então não tem como rodar, é, mas o mapa norte-sul também, já comecei com o Guina também, que é um dos mapas que divulga aqui no canal, já conheci com o Guina, já tá mexendo lá, é, também tentando, o tempo dele, né, galerinha, que tá trabalhando, e pra quem não sabe, o Guina tem uma profissão, tá, com muito espaço dele, o tempo, o trabalho dele, ele não vive do Euro Truck, né, vive, é, ele vive do trabalho, né, tem família e tudo mais, então a gente vai mexendo no que dá, igual é o meu caso, né, galerinha, eu não vivo do Euro Truck, né, mas pô 500 já me ajuda muito, e pô 500 paga as contas do canal, não, agora, esse mês de maio vai fazer um aperto, né, galerinha, porque mês de maio é dia dos impostos do canal anual que eu pago, né, são 200 e poucos reais, tá, quem quiser contribuir e ajudar com a gente, galera, fica à vontade, viu, pode tá fazendo sua doação aí, lá no site laurovagner.com tem a página de ajuda, aí embaixo na descrição tem o link do Live Pix, e também eu vou tá deixando o nosso Pix aí embaixo, tá, galerinha, pra vocês, é, pra fazer o download, na tela não tem mais, tô deixando a tela menos poluída agora, né, galera, e na verdade eu vou tirar até essa barrinha aí de cima aí, pra ficar só a louca, pequenininha no canto, é, ou, é, inferior, ou direito ou esquerdo, vou ver direitinho antes que eu vou colocar essa louca, tá, mas é bem provável que seja no canto esquerdo, tá, porque no canto direito eu coloco as webcams, né, pra usar o webcam, só, né. Claro, e os avatares? Os avatares são projetos que a gente vai lançar aqui no canal, porque enquanto eu não consertar meu computador novo, galerinha, eu tenho que fazer a gravação uma parte, fazer uma montagem, pra fazer um cenário bacana, pra fazer a nossa vida real aí, aqui dentro do Eurotruck. Pra quem não sabe, a gente tá com um projeto aí de fazer uma animação aí, usando como cenário o Eurotruck, né, gente, tá, criar aí o Carga Pesada Virtual, nós vamos criar aí a vida do motorista de ônibus, é, também virtual, tá, vamos criar aí uma versão pro Rio de Janeiro, uma versão pro Brasil inteiro, que vai ser o rodoviário, né, é, a lógica que alguns rodoviários, quando eu tiver dentro do mapa, trecho, eu vou fazer do mapa que eu tiver, que vai ficar mais real, é lógico, né, vamos criar uma vida real bacana também lá no Rotas Brasil, também dá pra trazer uma vida real sensacional ali, vamos ver um projeto que a gente vai trazer, pra não ficar só na mesmista da gameplay, né, galera, vamos contar uma história, vamos trazer um enredo, uma coisa legal aí, esses avatares vão entrar pra isso, tá, vai ter a, 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 a Maria Dentadora, vocês vão ver a Maria Dentadora, vocês vão ver o Zé Banguela, vocês vão ver o Bob Boucher, vai ser muito legal, é lógico, o Bob Boucher não parece o Bob Esponja, né, galera, não é o Bob Esponja, tá, o Bob Boucher é um outro personagem que tem a voz parecida, mas não é, tem a voz parecida, ele é a pessoa igual a gente mesmo, assim, o time, tá, a gente tá montando os avatares tão bonitinho pra cada um, Zé Banguela e tal, né, o Lauro, o Lauro é eu mesmo, né, gente, já sabe como é que é eu, o Mineirinho já tá pronto, então, o Mike tá criando aí umas coisas bacanas, personagem também pros jogos infantis, a gente vai trazer, criar também, vou trazer aí, alguma coisa bacana aí, dos jogos infantis, que é lógico, dia das crianças, tem que trazer alguma coisa pras crianças, né, velho, é, 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 rapaz, Maria Dentadora, representando as mulheres do nosso Brasil barulho e também para todo mundo, né, é, rapaz, que a voz dela é meio, meio sesque, é, rapaz, tá, voz meio sesque, é, olha, Maria Dentadora, vocês vão gostar, é, personagens aqui do canal surgindo e tá vindo outros personagens aí que a gente vai trazendo novos aí, criando ao longo do tempo aí, fica muito legal. Galerinha, estamos pegando uma viagem noturna, estou viajando aqui no interior, que eu acho muito gostoso, pra mim testar o mapa, ter que ser no interior, porque eu quero ver o comportamento, o FPS no interior, as animações do painel e tudo, os espelhos, os trancadores, eu coloquei uma câmera de ré ali no lugar do GPS, ó, tá muito bacana, muito show. A gente está aqui na BR381, vou, estão em sentido BH, agora vou virar aqui sentido o governador Valadares, ó, passa sentido Valadares, estamos aqui próximo a Ipatinga já, na vida real, é assim mesmo, igualzinho, galerinha, é igualzinho, galerinha, por incrível que parece, tá muito parecido, agora estou retornando a 381, vou pegar sentido agora, Valadares, né, você tira da BR454 também, que vai pra Caratinga, ali, que pedaço, esse Iapim ali, o Vaporanga, um abraço pra todas essas cidades, inclusive, né, Ipanema, Pietá de Caratinga, Imbé de Minas, ô, trem bom, hein, é bom demais, né, gente, pedir de fogão de lenha ali na roça, ele é gostoso demais, ó, Laura, pensando em comer, viu, esse menino só sabe comer, mais nada, viu, galera, estamos também com a ideia de fazer produtos aqui do canal, estou bolando já os produtos, esperando ter um dinheirinho pra poder fazer, é, o mostruário, a gente começar a trabalhar as vendas desse produto, vai ter caneca, vai ter boné, vai ter umas camisas, tá, galerinha, lembrando que é sobre encomendar, tá, gente, é sobre encomenda, por exemplo, a canequinha vai ter a louca bonitinha do canal lá, vai ter umas frases legais aí, pra quem gosta de café, se for uma taça, vai ter, ó, pra quem gosta de champanhe, gosta de tomar uma pinquinha, né, igual mineiro mesmo, igual o Zé Banguela, Zé Banguela adora uma pinga, eu nunca vi, pingu de cara, né, Zé Banguela, então, assim, então a gente vai estar bolando umas coisas bem bacanas aí, pra você enfeitar a sua casa aí, se divertir na hora de tomar um café, de fazer um happy hour com os amigos aí, tem aquela camisa doida do mineiro aí, com algumas frases maluquinhas do mineiro, ó, o que eu vou, então a gente vai estar bolando essa frase mineira, as frases mineiras na camisa do mineiro aqui do canal, tá, gente, se eu não gostar aí, ó, a cabeçona do mineiro, eu tô tebulando uma outra caricatura, galerinha, já que eu tenho, que eu ganhei, tá com muita baixa resolução, se alguém quiser estar doando pra gente a caricatura aí, quiser fazer pra gente a caricatura do mineiro, quiser dar aquela parte, dar pra gente aí, a gente aceita, viu, é, mas, ó, se não, se você souber alguém que faça, indica pra gente, a gente tem contato, pra criar uns novos desenhos aqui pro canal aí, das caricaturas, tá bom? Vamos bolar um desenho bacana do Zé Banguela, né, um desenho bacana da Maria Desadura, vamos bolar umas coisas bem legais aí pra trazer. O Bob Buxa, galerinha, na verdade, ele é um menininho, é um rapazinho, um adolescente, pra jovem, né, com um pouquinho de espinha no rosto, por isso que ele é Bob Esponja, por causa das espinhas, eu, da impressão que o rosto dele é uma esponja, né, de toda espinha, que, né, é essa ideia do personagem aqui do canal do Bob Esponja, uma mineira, o real atacadista aí, é lá em Karatika, tem um todo tamanho lá, viu, gigantão lá, viu. Passando a nossa garagem aqui, ó, tamo indo embora, hein, galerinha, vambora, vamo embora, a BR381, sentido aí, governador Valadares, sentido a 116, né, galerinha, vou pegar sentido a 116, eu não sei se chegou a 116, chato, lembro se chegou a 116, rapaz. Não lembro, tá? Então, galerinha, algumas, vocês vão ver menos live no canal, mas muita história bacana, a gente vai contar de um jeito diferente aqui no canal. E pra quem ainda não conhece o canal do Mineiro e Maluquinho e Sua Turma, Mineirinho e Maluquinho e Sua Turma, pesquisa depois aí, depois eu vou começar a partir, também de maio, teados de maio pra frente, eu vou estar divulgando aí o canal do Mineiro e Maluquinho e Sua Turma, pra gente trazer pra vocês também conteúdo, piadas, piadas doidas do Mineiro e Maluquinho, Mineiro contando piada é uma graça, viu, você tem que ver, a piada é tão sem graça aqui, você tá aí, não querendo nem ver, é só assistir pra ver, galerinha, você tem que assistir. Então, vai ter umas piadinhas do Mineirinho e Maluquinho, algumas situações. Eu pretendo tentar trazer culinária também no canal do Mineiro, no canal Culinária Mineiro, que eu cozinho, pra quem não sabe, o Lauro Wagner cozinha, né, galerinha? As coisas que eu sei fazer de Mineiro aí, um pão de queijo, um biscoito de queijo, também tô trazendo pra vocês aí, fazendo ao vivo, gravando, vou começar com a senhora Dona Elayne aqui pra me ajudar, então vamos gravar essa montagem do biscoito, tudo bonitinho, fazer muita coisa legal, galerinha. Então vai ser um canal de variedades muito legal, então vai ter jogos lá, tá, galerinha? Jogos é no canal do LW Games Informática e no canal do Lauro Wagner, do LWG, tá? Lauro Wagner Games, que é o Lauro da LW Games, vai ser só nesses dois canais que terão jogos, tá ok, galerinha? Tá? Lembrando que parte de maio também volta ao canal LW Games Informática alguns jogos novos aí que a gente vai tá trazendo pra lá, tá? São três canais aqui da família LW Games, espero que vocês curtam, aproveitem, né? Um de variedades, de trazer muita coisa legal, já tinha um projeto meu de... Desde quando surgiu o canal LW Games, fica bem que eu virei um canal de games, inclusive mês de maio, galerinha, aniversário do canal de 15 anos do canal, vai fazer 15 anos do canal LW Games, apesar que tem... As postagens tem menos tempo, mas o canal mesmo em si faz 15 anos. A primeira postagem foi um vídeo de um gato fazer massagem no cachorro. Eu só não sei se tá ao vivo ainda lá, mas tá lá. Massagem animada. Vocês pesquisam aí, vocês tá aí, ainda me falam se alguém achou, tá? Deixa no meu comentário aí se alguém achou esse vídeo. Tá? Então, trazendo essas coisas passadas aí. Depois virou outro canal de jogos. Era um canal... Seria um canal de banda, acabou virando um canal de jogos. E veio o LW Games Informática também pra trazer outros jogos e alguns cursos aí, algumas aulas que o Mineirinho faz aqui ao vivo, né? Até então eu tô fazendo aqui no canal Pauro Wagner, mas vai tudo pro canal Mineirinho. Os fernandes só atingiram um certo número de inscritos lá, pra começar a ter mais atividades lá, tá, galera? Então, quem puder se inscrever no canal LW Games Informática, link na descrição aí, ou se você estiver assistindo a estreia desse vídeo, coloque a hashtag, fica de olho aí que o nosso amigo, o nosso amigo Night Vault vai colocar pra vocês os links aí, toda hora que eu coloque, vai nos ficando no canal secundário, tá bom? Então, hashtag canal 2, é, coloca hashtag canal 2 e hashtag canal 3. O canal 3 é do Mineirinho, o canal 2 é do LW Games Informática. Mantenha ainda a mesma roupa, né, galera? Faz alguma coisa. Então vamos seguindo viagem aí, que é falta achar. Eu tô com quantas marchas nesse caminhão? Eu tô com 6 metros. Gente, eu falo, não, mas eu tô gostando muito da 1.44, essa segunda subversão que lançaram, tá, tá rodando bem, tá? Não travou, mas não. Vamos ver a terceira subversão, que eles começam uma coisa e estragam a outra, né? Mas até então tá rodando bem. Tão rodando Orbe, mapa Orbe, Brasil, que tem mapa Orbe aí, tá rodando. Quem tem mapa é dourado, rodou, não crashou comigo, tá, galerinha? Pode crashar por conta de mod, mas pelo mapa eu não vi crashar não, tá? Agora, mas vai fechar? Pode, pode fechar. Isso pode acontecer. Vai que eles mudam alguma subversão e de repente para de funcionar de vez, né? Mas pode. Faltando 150 km. Tamo chegando, hein, galera? Já temos que ter um tempo de... De... Dezoito minutos, hein, galera? Eita, nóis, hein? Tamo chegando em algum lugar aqui. Ai, meu Deus do céu! Bati na placa, velho. Desculpa aí, ô. Jesus! O mineiro é louco, velho. Que cidade é essa que nós estamos chegando aqui? Aqui já é Valadares, não é? Ó, o Karatinga e o Muriáé. Nós podíamos fazer para o Karatinga também. Isso é show, hein, galera? Pegar esse 16 para o Karatinga. Eu acho que nós estamos em Valadares já, hein, galerinha? Já flutou, né? Descer aqui. Quebrar na próxima direita. Não, não posso quebrar, não. Senão lá não chega na viagem, ô, mineiro. Olha aí, estamos fazendo uma viagem direta, viu? A lembra... Nossa senhora, o quebra-mola. Ó, estamos, 150 km para chegar o nosso TG, só um... Pera aí, só tem 18 minutos. Acho que eu vou finalizar essa viagem, tá? Eu vou finalizar essa viagem. Ela ficou um pouquinho maior aí a gameplay, mas acho legal a viagem inteira aí. Acho muito legal aí. Galera, vou estar fazendo live também aqui no mapa óbvio. Vou fazer live no mapa Sertão. Vou fazer lives que eu vou passar definitivamente para 1.44 nas minhas duas contas, tá? Definitivamente para 1.44. A jornal da hora já acordou aqui do lado, velho. Deitado do ladinho, já está acordadinho, está aí aberto. Eita, menininha, vindo, papai. A gente tem que ver que a jornal da hora já fez dois meses, galera. A jornal da hora está crescendo a velocidade. Está com dois meses já, velho. 60 dias, velho. O que é isso, rapaz? A BR-116, famosa Rio-Bahia. Na verdade, é sul-nordeste, né? Ela é gigante igual a 71. Ela é gigante igual a 71. Na verdade, ela é a versão 2 da 71, né, gente? A 71 é via litoral e essa aqui é via montanhas de vida. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Tá, 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 tá. Tá faltando 116, ó, BR-116, faltam 116 km, haha, legal, hein, esse mineiro é maluco, né, gente, vocês aguentem, coloca na câmera dois, brincadinho, acendei a luz, fica dando cortinho, tá reclamando que a luz tá apagada, velho, show, hein, gente, o pessoal da WG3Z tem, gente, fala a verdade, ônibus, sabe, galerinha, eu indico, eu indico, porque eu conheço o trabalho deles, eles e a Mote Shop, pra mim, na opinião, pra Mote, são sensacionais, sensacionais, corte do WG3Z são ônibus, né, então, assim, muito legal os ônibus, bem trabalhados, esse aqui mesmo, o Viajo 900, ele tem os passageiros com cabeças animadas, ele fica mexendo lá dentro, lá, não sei se vai dar pra vocês verem daqui, ó, ó, olha eles mexendo lá, cabecinha, ó, achei muito legal isso aí, muito show, galerinha, e aqui na 1.4 ficou mais sensacional ainda, hein, gente, porque você consegue fazer, o fusão abaixar, ó, agora não vai abaixar, porque tá andando, né, gente, daqui a pouco a gente configura pra vocês verem aí, que legal, a suspensão, a ar do fusão, ele tá show, sensacional, ó, tô no ID.4 caindo, estamos quase chegando até o Flotone, galerinha, uma viagem de linha direta e da Gontijo, que nós estamos fazendo, estamos chegando, hein, galerinha, estamos chegando, eita, nós, a Joana falou que ia descer do ônibus, segura aí, Joaninha, estamos chegando no nosso destino, hein, rapaziada, estamos chegando, vamos parar aqui nesse posto aqui, galerinha, vai descer passageiro aqui, é, rapaz, olha que legal, realiza o show, galerinha, muito bacana, acho legal essas simulações assim, ó, traz um pouco da realidade, né, ó, tem um carro da Busy ali, parado, no caso da Jonin, Jonin Turismo, é isso mesmo, Jonin Turismo, vou parar aqui do lado da Jonin Turismo, ó, Jonin, Jonin Turismo, Chegamos, Chegamos, Eita, nós, hein, que vai descer o passageiro ali que pediu pra descer, pode ficar à vontade, pode-se ir embora, Eita, nós, hein, vamos embora, vamos embora, o passageiro já desceu, hein, Show de bola, né, simulação, é sensacional, hoje eu tô cheio aqui, até meu sobrinho tá viajando comigo hoje, esse mundo, tá bom demais, tá bom demais, Tá com o troço, tá tranquilo, né, Vamos embora, Tô jogando em Tambacuri, galera, e um abraço pra cidade de Tambacuri, Minas Gerais, Ele é doido, hein, velho, Ele é maluco, hein, Ele é doido, hein, velho, Falvamos apenas, aí, 53 km, até o nosso destino final, Ixi Maria, que carro aí vai fazer bagunça, Olha, Olha o que esse carro vai fazer, hein, que você é boco doido, Olha só, Tá saindo da cidade de Tambacuri, e nós vamos embora, no, Gostoso, né, galera, Viajar de busão, Gente, Eu sou busólogo, Na cara do, Eu gosto de caminhão também, Mas busólogo, Mas aí, É, Lembrando a galera, aí, ó, Da semana aí, No dia 30 do 4 de 2022, E dia 1º, né, Se não me engano, Dia 1º de maio de 2022, Estarei em Guarapari, Minas Gerais, Recorrendo, Que sabe desbarra lá na Praia do Morro, Eita, Eu vou lá molhar a tanga, Vou lá ver a fralda da neném, Lá no mar, Imagina, Nenenzinha, Tão andando no mar lá, Eita, Nois, Hein, Mas, Que diferença é essa? Lá lá, Em Guarapari, Barra do Morro, Já era aí que nós estamos chegando, A Praia do Morro, Neném, Alguém mora no Espírito Santo, Diz que, Coloca a hashtag eu aí, Embaixo, Depois, É, Eu, 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 Um abraço, O Estado do Espírito Santo, Minha terra querida, Minha segunda terra querida, Eu morei lá um tempinho, Adorei morar lá, Olha o soldoviário federal, Alguém vai descer aí, Até Bacuri, Na verdade eu estou chegando já ao destino, Né gente, Já desceu já, Né, Eita, Olha, Ouro já desceu na vela, Olha a cidade, RCR, Olha que legal, Isso aqui não vai seguir, Chegando a destino galerinha, Estamos chegando aqui em Teflotone, Eita, Que lindeza, Gente, Alguém mora em Teflotone, Me fala aí, Tá parecido? Tá igual? Tá diferente? Ixi, Olha a carreta me fechando ali, Eita a carreta, Me ajuda aí, Filho, Avestalhado, Centro rodoviária, Vamos lá, Centro rodoviária, Porto Seguro, Você vai pra lá, Né, Estou querendo em Porto Seguro, Galerinha, Estou querendo lá em Porto Seguro, Não sei se eu vou chegar lá um dia, Um dia eu chego lá, Um dia eu vou lá, Um dia, Não sei quando não, Mas eu vou, Hotel bonito aqui, Galera, Estamos chegando aqui em Teflotone, Agradeço a vocês que assistiram, Aí até o finalzinho da viagem, Espero que vocês tenham curtido, Com esse mineiro maluco, Mineiro doido, Mineiro doido, Mineiro maluco, Seguro que vocês escutem os vídeos, Essa semana aí, Os testes aí, Dos mods lá, Um 44, Aqui tem os mapas aí, Que a gente tá indicando, Joguem galerinha, Quer jogar comigo? Minha fala aí, Coloca a hashtag aí, Vamos jogar com o Laurão, Eu tenho mapa, Pra gente embarcar, Imagina que delícia, Fazer um comboio aqui no, No Orbe, Até o mapa, O Anos Rodoviário Brasil, Que delícia, Imagina, Lembrando que esse mapa, É pago, Não é mapa, Cala a boca, Eu me lembro, Tô falando, Esse menino, Esse menino, É trivito, Não deixa nem a gente falar, Pegar aqui, Tem opção de pegar o mais, Aonde que eu vou parar, Fala pra mim, A pé da São Geraldo, Ó, Filho lá da Gardene, Ali ó, Eita, Nois hein, Visão de motorista, Na verdade, Ele é o Rio Doce, Falei Gardene, Mas é o Rio Doce, Tem uma entran ali ó, São Geraldo, Aqui do lado, Que a verdade é o Bontijo, Né galera, A verdade é o Bontijo, Acho que é pra Gomes, Porto em, Falando, Cheguei meus luz, Falei vestidos, Aqui no nosso, E já acho que, Parei torto, Vou ter que dar ré galerinha, Vamos dar ré, Vamos acertar, Pera aí, Parei torto, Lembra galerinha, Que eu tô usando aqui, O mod passageiro, Também do Cristian Cardoso, Dentro do mapa, Funciona 100%, Tá legal demais, Ó, Aqui tem um, Bontijo de São Geraldo, Um Bontijo, Outro Bontijo de São Geraldo, E ali embaixo, Tem um Nacional Expresso, Que também pertence, Ao grupo Bontijo, Só tá comprando tudo, Né galera, Eles compraram, Eita, Direto do interior de Minas, Para o mundo, Né, Vamos falar assim, Né, É legal, A gente vai trazer, Esse modo história, Do canal galera, Independente da, Da versão, Que você estiver julgando o jogo, Mesmo se a pessoa, Não jogue o jogo, Vai curtir, Porque vai ser, Vai trazer uma vida real, Legal aí, Sessão cinema, É diferente, Vamos ver, Como é que vai ficar, Vai, Vai, Tem que subir no meio, Fih, Ah, Volta, Volta, Aê, Nossa senhora, Bem encostado, No meio fim também, Olha aí, Ficou legal, Show, Sensacional, Hein galerinha, Então tá aí galerinha, Finalizamos a nossa viagem, Agradeço a vocês, Que vieram aí, Com a gente, Obrigado, Beijo de coração, A todos que vieram aí, Não se esqueça, Se inscreva conosco, Clica no sininho, Se não é inscrito aí no canal, Marca a opção de tudo aí, Pra não perder nenhum conteúdo, E acerta aquele queijo, Aquele pãozão de queijo no like, Pra dar capa fortalecido, Beleza? Galerinha, Não mais eu ficando por aqui, Até a nossa próxima live, Eu game play, Se Deus quiser, E eu fui, Valeu, Valeu, Valeu galerinha, Até mais hein, Fui, Carregou, Nossa vanguela, Nossa vanguela, Já acabou já, Pode desligar hein, Nossa vanguela, Não, Nossa vanguela, Não pode, Vai ser barra, Tá bom, Tá bom, E aí